Olá minha galera bonita, galera massa, galera que tá nas ruas aí, que pega o transporte pro aplicativo, que pega o buzu, convido vocês pra experimentar o InDrive É um novo aplicativo de viagem, muito bacana, você pode negociar com o motorista o valor da corrida, não vai ter problema de cancelamento Porque o cara vai chegar já sabendo qual o valor da corrida, entendeu? Então é algo muito bacana, então convido você pra baixar, vou deixar o linkzinho aqui embaixo, certo? Pra você curtir Me sigam aí no meu canal, se inscrevam no meu canal, curta, experimente o InDrive, você vai gostar InDrive, novo aplicativo de viagem, eu tô fazendo propaganda de graça, porque tem duas semanas que eu comecei a rodar ele e adorei Tá sendo muito bom, os passageiros têm gostado muito e assim, deu como ter uma boa interação E diferente dos outros aplicativos, o InDrive dá uma garantia pra gente bem melhor, a gente motorista, enfim, vamos aí InDrive 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 Obrigado.